...segretário junto da Secretaria do Estado de Educação André Putinelli, homenageado com a cometa do mérito legislativo Por indicação do deputado Felipe Oro Por indicação do deputado Felipe Oro Com o título de cidadão sul-maturocense Convidamos o homenageado Coronel Eurico Eresbão Teixeira Campos Coronel Eurico, em que é natural do Rio de Janeiro Chegou ao Estado de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, em 1951 Pois seu pai, General Valdemar Arthur Teixeira Campos, na época capitão do Exército Foi designado a servir no Comando de Estradas de Rodagem CEMP É Coronel Reformado da Força Aérea Brasileira É graduado em Economia, Administração de Empresas e empresário do agronegócio Com indicação do deputado Felipe Oro Para receber o título de cidadão sul-maturocense Deputado Felipe Oro O terceiro secretário Para, neste momento, a entrega do título de cidadão sul-maturocense Ao doutor Mário Tabundes O doutor Mário Tabundes é natural de Pouso Alegre, Minas Gerais Ele é graduado em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro Em 1950, recém formado, aos 24 anos, ele veio aqui para Campo Grande Obrigado! 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 Obrigado.